Olá, na sua casa falta energia frequentemente? Essa é uma realidade de muitos moradores de Alphaville. Segundo a concessionária, existe um projeto piloto para instalar, em Barueri, a rede Smart Grid. O investimento será de 70 milhões de reais. Esse sistema promete reduzir as falhas e melhorar a eficiência na distribuição de energia. Então, esperamos aí que finalmente os moradores possam usufruir do serviço que tanto pagam. Nesta terça-feira, cerca de 900 jovens participaram da cerimônia de juramento à bandeira em Santana de Parnaíba. Os rapazes receberam o certificado de dispensa da corporação. Porém, eles vão ter que atender às convocações das Forças Armadas, caso necessário. E com esse frio, nem parece que a primavera está chegando, mas o sol volta a aparecer aos poucos. A previsão do tempo para essa quinta-feira será de dia ensolarado, com algumas nuvens. A máxima chegará aos 24 graus e a mínima será de 12 graus. O governo do estado de São Paulo já investiu na obra da Via Parque 14 milhões e meio de reais. Mas o abandono tomou conta deste projeto. Veja nessa videoreportagem. Meu nome é Ricardo Escudeiro e eu vou fazer uma videoreportagem sobre as obras na Via Parque. Bom, eu estou de moto aqui com uma câmera de mão GoPro e um gravador de áudio. O objetivo é mostrar de perto o desenrolar dessa obra. Lembrando que o projeto dela foi idealizado em 2014. Nós já estamos quase em 2017 e ela ainda não está pronta. Vamos começar aqui, essa parte aqui, sentido Santana de Parnaíba. Aqui, no chão, a gente já pode ver a sujeira aqui. São pés de boi aqui. O cheiro é bem forte nessa parte aqui. Tem lixo aqui. Muito lixo. Agora eu vou colocar a câmera na moto e a gente vai seguir para ver de perto tudo o que está acontecendo. Vamos lá. Bom, a câmera já está acoplada na moto. As imagens vão ser feitas por ela, por essa câmera GoPro. Vai chacoalhar um pouco. Nós estamos em Barueri, do lado de Barueri da obra. E a gente vai de Barueri para o lado de Santana de Parnaíba. Vamos lá. Bom, o pouco que a gente anda aqui, já do lado de Barueri, a gente pode ver a quantidade de entulho que tem aqui na pista. Obra parada e muito entulho aqui. Seguindo, ó, mais um monte de entulho. Seguindo mais um pouco, outro monte de entulho aqui. Tudo parado, a obra também. Outra vez, ó, mais entulho. Mais uma vez, trecho curto aqui, não andamos nem 100 metros. Mais outro entulho aqui. Lado de Barueri. Bom, aqui ainda do lado de Barueri. A única coisa que a gente nota aqui é esse pedaço duplicado aqui. da Via Parque. Mas ainda está, não foi nada completo. Ainda não tem asfalto. Está tudo com pedra. Vamos seguir. Bom, nós já percorremos o lado de Barueri, agora a gente vai passar para o lado de Santana de Parnaíba. Vamos seguir. Vamos seguir. A placa aqui da obra, o início da obra, o início da obra, ali, ó, o início da obra 1 do 12 de 2014, prazo 12 meses. Vamos seguir sentido Santana agora. Vamos seguir sentido Santana agora. Um trecho ali de pista de Cooper, ou a ciclovia, que foi prometido. Vocês podem ver que eu fiz a volta com a moto aqui, tentando achar outra rota aqui, pra gente continuar, avançar. Mas é impossível passar, tá tudo cheio de pedra mesmo, as pedras aqui parando a obra e é isso. É assim hoje, ó, não tem ninguém trabalhando aqui do lado de Santana e é assim que estão as obras da Via Parque. Realmente é um absurdo e um descaso com os moradores de Alphaville. A nossa equipe vai continuar em cima até a conclusão da obra, porque ela já está fazendo aniversário. E sabe quem também está de aniversário? O nosso querido bairro. São 43 anos de muita história e tradição. Então confira essa matéria especial sobre Alphaville. Qualidade de vida, segurança, lazer e toda a infraestrutura. Quem não quer viver assim? Mas entre os 206 milhões de brasileiros, apenas um grupo de 35 mil pessoas pode se orgulhar de viver desse jeito. Sabe por quê? Porque esse grupo mora em Alphaville. O bairro nasceu em 21 de setembro de 1973, dia em que os engenheiros Yojiro Takok e Renato de Albuquerque compraram um terreno um pouco distante da capital, onde seriam criadas indústrias não poluentes. Essa área ficava entre Barueri e Santana de Parnaíba. Por conta das indústrias, vieram os condomínios, novo endereço dos funcionários e diretores. Na mesma época, foi criada a primeira igreja, a Gruta, e o Alphaville Tênis Clube. Logo depois, foi fundada a Sociedade Alphaville Centro Industrial e Empresarial, hoje conhecida como Área. Não tardou muito para começarem a surgir os restaurantes, o comércio e os serviços locais. Nesses 43 anos, muito mudou. Perdeu cerca de 80% de área da Mata Atlântica para se tornar um dos maiores polos empresariais do país. Atualmente, passam por Alphaville 200 mil trabalhadores e cada vez mais gente interessada em morar. São mais de 38 residenciais horizontais e muitos prédios, fora os tantos que estão para sair do papel. A tranquilidade nas ruas foi atropelada pelo trânsito diário. O que antes era uma necessidade, virou renda. Não tem apenas um outlet em Alphaville. São 13 aqui na região. E só de templos religiosos, são 200. A Alphaville, nomeada depois do filme de Godard, foi idealizada de uma forma. Se perdeu um pouco no meio do caminho. Mas sabe o que nunca vai perder? O seu charme. Alphaville tem 43 anos. Um bairro novinho, mas que se mistura à história das veteranas Barueri e Santana de Parnaíba. Realmente, Alphaville tem muita tradição. E parabéns ao bairro e a todos os moradores que fizeram e fazem parte desta história. E daqui a pouco, 21 de setembro, também é o Dia da Árvore. Carros abandonados em Alphaville. Shopping Tamboré traz o Circo dos Sonhos para comemorar o Dia das Crianças. E hoje tem feijoada no Vale a Pena. Tudo isso no próximo bloco. Não saia daí! E hoje tem feijoada no Vale a Pena.